E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como ganhar dinheiro com canais de memes de gato. É isso mesmo que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero mostrar um passo a passo aqui. Eu vou mostrar exemplos de canais aqui que dá certo, que está dando certo. Eu vou mostrar como fazer esse vídeo na prática. Eu vou mostrar aqui um passo a passo. Então é importante que você fique até o final do vídeo. Ok? Não esqueçam disso. E eu já peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal. Ok? O canal aqui é direcionado para pessoas que querem ganhar dinheiro através do YouTube. Com canais do YouTube. Ok pessoal? Então vamos lá. Eu vim aqui no YouTube e pesquisei por memes de gatos. Então encontrei alguns canais aqui. Memes de gatos são vídeos engraçados de gatos. A pessoa vai criar um vídeo engraçado de gatos. Só que eu vou mostrar aqui um tipo de vídeo que é monetizado e que dá muito certo aqui no YouTube. Não é só você pegar o vídeo lá, pegou o vídeo e repostar no seu canal não. Dessa forma você não vai conseguir monetizar seu canal. Mas eu vou mostrar a maneira correta de você monetizar esse tipo de canal, esse tipo de vídeo. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então encontrei aqui vários vídeos de memes de gatos. Encontrei esse canal aqui, que é um canal bem grande. Esse canal aqui é Belmiro Memes. Esse canal é muito legal. Ele faz vídeos apenas com gatos, não. Ele faz com outros animais. Mas o gato, como ele é um animal engraçado assim, que gosta de fazer presepadas. Então com gato fica muito mais fácil de você criar esse tipo de vídeo. Você pode fazer esse vídeo com vídeos, com vídeos mesmo, um vídeo já existente. E você pode fazer esse vídeo com fotos. O que é que você vai fazer? Você vai colocar a sua voz por trás. Você vai fazer uma narração. Você não precisa aparecer. Esse canal aqui, o dono do canal aqui, ele não aparece em nenhum momento. Em nenhum momento. Para você ter uma ideia, o canal dele tem mais de um milhão de inscritos no canal. Legal, certo? Olha, esse vídeo aqui, olha que legal. Esse vídeo aqui é com fotos apenas. Ele usou apenas fotos. Galera, eu estou indignado. Porque eu paguei uma empresa. Olha, a foto do gatinho aqui. Ele já aparece narrando aqui. Deixa eu baixar o vídeo aqui para não atrapalhar. Para fazer um ensaio fotográfico meu. Achando que eu ia sair bonito nas fotos, mas teve duas fotos que eu gostei. Repara, eu vou mostrar para vocês a presepada. Essa foto, como vocês podem... Olha que legal. Ele vai fazendo uma narração, usando a criatividade dele, é claro. E vai criando o vídeo. Se você fizer um vídeo dessa forma aqui, você vai monetizar. Certo? Se você colocar sua voz por trás, colocar imagens. Ele pega essas imagens. Eu vou mostrar onde pega essas imagens. Vou mostrar onde pega os vídeos já com os gatos fazendo presepada. Para você criar o seu próprio vídeo. Certo? Eu vou mostrar tudo aqui para você. Certo? Vou mostrar aqui um passo a passo aqui para você. Ok? Olha aqui as imagens. Ele criou um vídeo curto aqui de 1 minuto e 45. Sim, mas é assim, só com a voz dele. Podem ver, virou uma baixaria, gente. Esse vídeo postou um dia atrás. Já tem 160, mais de 160 mil visualizações. Certo? Voltando aqui para o canal dele. Eu vou ordenar os vídeos aqui por mais populares. Para mostrar para vocês aqui qual o vídeo mais popular do canal dele. Esse vídeo aqui é o vídeo mais popular do canal dele. Esse vídeo. Melhores dublagens e memes. Está vendo aqui? Ele já usa um vídeo mesmo da internet. Vou mostrar onde você consegue esses vídeos. Esse vídeo tem 21 milhões de visualizações. Ele foi postado há um ano atrás. Tem muita gente, pessoal, que eu quero aproveitar agora para falar uma coisa aqui. Que tem muita gente que não cria os canais porque... Não cria canais para ganhar dinheiro através do YouTube. Porque é uma pessoa muito ansiosa. Ela quer ganhar dinheiro do dia para a noite. Isso não existe. Ela quer criar um canal hoje e daqui a um mês já está ganhando muito dinheiro através do YouTube. Não acontece. Isso não acontece dessa forma. A não ser que você leve muita sorte. E você ganhe um vídeo seu aí. De repente viraliza aí na internet. E seu canal começa a crescer rapidamente. Mas isso é um caso raro aí que acontece. Então você tem que trabalhar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Se você teria coragem de se propor... Eu vou fazer essa pergunta para você. Se propor de criar um vídeo. Um vídeo por dia. Ou pelo menos três vídeos por semana. Vai depender do seu tempo aí. Durante um ano da sua vida. Durante um ano da sua vida. Para você ter o resultado que esse canal tem aqui. Para você ter o resultado que eu vou mostrar aqui para vocês. Que esse canal tem aqui. Será que vale a pena ou não vale a pena? Me respondem nos comentários se vale a pena ou não vale a pena. Eu vou mostrar para você quanto esse canal ganha aqui. Certo? E quanto tempo esse canal existe. Ok? Quanto tempo esse canal existe. Eu vou mostrar para você agora. Só um vídeo dele que teve mais visualizações. Mais em torno de 20 milhões de visualizações. Para você ver como esse tipo de vídeo aqui. Tem muitas pessoas que procuram realmente. Gostam desse tipo de vídeo. Eu vou ordenar os vídeos aqui. Só que dessa vez por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo. Ele postou há dois anos atrás. Quer dizer que esse canal aqui tem dois anos. Vamos supor que o valor que eu vou mostrar aqui. Que esse canal ganha. Você ganharia a metade desse valor em um ano. Certo? Em um ano você ganharia a metade desse valor. Tem gente que não se propõe. Não se propõe a fazer um vídeo. Fazer um vídeo aí. Pelo menos três vídeos por semana. Ou um vídeo todo dia no canal. Certo? Acha difícil. Cria uma dificuldade. Acha que dá muito trabalho. Mas se acomodou a pegar um ônibus. Dois ônibus todos os dias. Para ir para o seu trabalho chato. Aguentar chefe chato. Todos os dias da sua vida. E se você não tomar a decisão de mudar. Certo? De mudar o que você quer. Se você quer trabalhar através da internet. Então você tem que tomar uma iniciativa. E fazer aquilo como um trabalho que você faz no seu dia a dia. Só que a diferença é o seguinte. Você não vai aguentar chefe chato na sua vida. Você vai ter sua independência financeira. Você vai ter independência de espaço e tempo. Que você... Quando você cria um canal desse aqui. E começa a fazer sucesso. Certo? Você pode passar. Depois que ele fica bem grande. Você pode passar dias. Alguns dias até se impostar. E seu canal vai continuar tendo visualização. Aí você pode viajar. Com a sua família. Sem falar que você... Criando esse tipo de vídeo aqui. Você vai estar em casa com seus filhos todos os dias. Entendeu? Você tem que pensar dessa forma. Pode levar um ano. E daí se levar um ano? Mas se for para ganhar uma grana legal. Para sair do trabalho chato. Para ter sua independência financeira. Será que não vale a pena? É isso que eu tenho para falar para você. Se bem que pode acontecer de você ter resultados. Bem antes disso. Entendeu? Eu estou falando de um ano. Só para você ter uma ideia. Para você pensar se vale a pena ou não. Se é melhor você ficar no seu trabalho. Aí chato durante um ano. Ou sua vida toda. Fazendo a mesma coisa. E não tendo perspectiva de nada. Ou você procura outro meio. Como é o caso aqui da internet. Que é essa oportunidade que eu estou mostrando aqui para você. De você ter sua independência financeira. De espaço. De tempo. Certo? Pense aí direitinho. Responda aí nos comentários. Se vale ou se não vale a pena. Certo? Eu estou falando isso aqui para você pensar. Para que você possa tomar a iniciativa de fazer. Entendeu? Eu estou mostrando como faz. Agora, quem tem que fazer é você. Não é eu. Eu tenho que fazer é você. Entendeu? Você tem que tomar a iniciativa. Tomar a decisão na sua vida. Então. Esse canal já existe aqui há dois anos. Ok? Agora eu vou mostrar quanto esse canal ganha. Esse canal aqui. Ele ganha em torno. Olha. Olha o valor que esse canal ganha. Eu vou pegar o valor mínimo. Mínimo. Certo? Um canal com dois anos. O canal ganha em torno de 10.400 dólares. Podemos chegar a 166.100 dólares. Eu não vou pegar nem esse valor aqui. Não vou pegar esse valor maior não. Vou pegar o valor menor. Para converter para você. Que provavelmente. Certo? Dependendo do CPM do canal. Que é o custo por cada mil visualizações. O canal possa ganhar até mais do que isso. Para você ter ideia. Nos últimos 30 dias. Esse canal teve 41 milhões de visualizações. É muita visualização. Em um único mês. Ele ganhou 50 mil inscritos. O canal que levam muito tempo para ganhar 50 mil inscritos. Como o canal dele já bombou. Os vídeos já tem muitas visualizações. É aquilo que eu falei para você. Depois que o canal cresce. Aí vai embora. Ninguém pega mais não. Certo? Olha aí. 50 mil inscritos em um mês. O canal ganhou. Certo? Eu vou pegar o valor de 10.400 dólares. Para converter. Na data que eu estou gravando esse vídeo. Um dólar é o mesmo que 5,47 reais. Ele pode aumentar. Se aumentar aqui o valor do dólar. Esse valor aqui. Aumenta também. Entendeu? Se o dólar for para 6 reais, por exemplo. Aí a pessoa vai ganhar mais. Entendeu? Esse é um fator externo aí. Que vai ser relevante aí. Para os ganhos do YouTube. 10.400 dólares. Só para você ter uma ideia. De quanto esse canal ganha em real. 10.400 dólares. É o mesmo que 56.888 reais. Esse canal ganha no mínimo. No mínimo. Eu vou colocar por baixo aqui. Para você não se assombrar. Para você não sair dizendo que é mentira. Entendeu? Esse é o valor menor. Que o site aqui. Que na vez os canais do YouTube. Está mostrando. 56.888 reais. Reais. Com um canal de dublagem de gatos. Onde você vai usar fotos. Vai colocar sua voz por trás. Ou você vai usar vídeos. Vídeos que já estão prontos na internet. O único que você vai fazer é colocar sua voz. Não coloque voz robótica. Coloque sua própria voz. Que aí seu canal vai ser monetizado. Entendeu pessoal? Uma coisa aqui. Um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Pelo menos nesse vídeo aqui. Ele não coloca nenhum produto. Para promover como afiliado. Se ele colocasse um produto aqui. Um curso. Um e-book. Relacionado a gatos. Entendeu? Por exemplo. Um e-book de adestramento de gatos. Um curso. Onde vai ensinar. Como alimentar os gatos corretamente. Tem vários cursos aí na Hotmart. Na Monetize. Na Edu. Relacionado a animais. Pode ser qualquer curso relacionado a animais. Esteja relacionado a gatos. O canal dele. Nos vídeos que ele fala. Que ele mostra aqui. As imagens. E está falando sobre gatos. Então. Ele poderia ganhar muito mais do que isso. Mas só com o AdSense. Olha isso aí cara. Está bom notar para você. 56.888 reais por mês. Por mês meu camarada. Por mês. É muito. É muito dinheiro. É uma grana muito boa. Muito boa mesmo. Se você se dedicar. E levou dois anos. Para chegar a isso aqui. Como eu falei para você lá anteriormente. Vamos colocar esse valor aqui pela metade. Vamos dizer que ele ganharia 25 mil. Por mês. Em um ano. Então ele alcançou provavelmente 25 mil. Por mês. Em um ano. Está bom notar para você 25 mil. Em um ano. Se dedicando. Claro que ele se dedicou. Ele postou vídeo quase todos os dias. E o canal cresceu. É assim que funciona. Mas será que não vale a pena? No seu trabalho. Você ganha esse valor? A maioria dos brasileiros. Ganha um salário mínimo. Assim como eu ganhava. Essa é a realidade. Tem pessoas que ganham até menos. Entendeu? E a internet está dando essa oportunidade aqui para você. Agora tem que ser feito de uma maneira profissional. Certo? Com dedicação. Não é de qualquer jeito não. Entendeu? Agora eu vou mostrar aonde você pega o conteúdo para fazer esse tipo de vídeo. Certo? Como eu mostrei aqui. Esse vídeo aqui é só com imagem. Mas você pode pegar vídeos também que já estão prontos aqui na internet. Então. Se você vir aqui no Instagram. E pode ser também no TikTok. Certo? No Instagram. No TikTok. Aí eu pesquisei aqui por memes de gatos. Aí tem vários perfis. Vários perfis aqui de memes de gatos. O gato fazendo careta aqui. Gato. Os gatos queimem mal assombrados. Fazendo esse leão aqui. Fazendo pose. Você poderia criar um vídeo em cima desse vídeo aqui. Você vai criar um roteiro aí. Certo? De brincadeira. Você vai criar uma brincadeira assim como ele faz lá. Se você pretende criar esse tipo de canal. Se inscreva no canal dele. Aí você vai se baseando no que ele faz. No que ele fala. Não é para falar a mesma coisa. Mas para você ter como base. Entendeu? E procura outros canais. Se inscreve nesses canais turinho. E você vai usando como base. Olha isso aqui. Isso aqui. Dois gatos aqui. Brigando. Olha. Esse vídeo aqui. Olha. Olha que legal. É um gato tipo de smile. E você faz uma brincadeira em cima disso aqui. Entendeu? Só usar a criatividade. Entendeu? Eu vou mostrar como criar esse vídeo aqui no final do vídeo. Mas é uma coisa simples de fazer. Olha o gato dormindo. Você pode fazer uma brincadeira. Falar umas palhaçadas aí sobre gatos dormindo. Você pode fazer uma comparação com uma pessoa que você conhece. Que dorme muito. Mas você não vai citar o nome dela. Para não expor a pessoa. Mas você pode fazer uma comparação com uma pessoa que você conhece. Que dorme muito. Aí você compara e faz um vídeo. Entendeu? É usar a sua criatividade, meu amigo. Você usando a sua criatividade dá tudo certo. Você pega um vídeo ou você pega as fotos. Entendeu? Tem gatos que são... Tem imagem na internet que eu já vi de gatos curiosos. Que ficam ali por trás do muro querendo saber o que acontece. Você pode falar de alguém que você conhece que é fofoqueiro. Não citar o nome. Entendeu? Usar como base. Falar de fofoca aqui. Entendeu? Eu estou dando ideias aqui para você. Para que você possa fazer. Para você ter ideias para fazer. Aí você pode baixar isso aqui, pessoal. Certo? Como esse vídeo aqui. Você vai aqui nos três pontinhos. Copia. E você... Aqui. Copiar o link. Você vem aqui. Copia o link. Certo? E você vai no Google. E você vai pesquisar assim. Você vem aqui no Google. Você vai pesquisar por... Baixar fotos no Instagram. Uma coisa assim. Vai ter um monte de sites aqui. Que vai aparecer. É só você escolher um. Copiar o link aqui. Que eu mostrei para você nos três pontinhos. Colocar. Vai baixar. É bem simples de fazer. Certo? Eu não vou mostrar aqui. Mas é bem simples. É só isso que você tem que fazer. Aí você baixa. Ok, pessoal? Então é isso. É isso que você vai fazer. Para você ganhar dinheiro com YouTube. Com canais de memes de gatos. Eu acabei de provar para você. Que esse canal aqui. O cara ganha... Mais de 56 mil reais por mês. Por mês. Só através do AdSense. Ele poderia potencializar esses ganhos aqui. Se ele promovesse um produto também. Como eu falei também. Certo? Eu falei isso para você também. Poderia ganhar mais. Entendeu? Às vezes é porque a pessoa não conhece sites de afiliados. Essas coisas aí. Não coloca nenhum produto. Certo? Então é isso que você tem que fazer. Agora eu vou mostrar para você. Como você faz para criar esses vídeos na prática. Eu uso um editor aqui. Que é o que eu sempre... Sempre mostro aqui para vocês. Que é o Cantase. Certo? Esse é o editor que eu sugiro que você utilize. Mas você pode usar um editor aí. Também através do celular. Eu tenho até um vídeo. Vou colocar o vídeo aqui na descrição. Nos cards. Para que você possa também aprender a editar pelo celular. Certo? Então é o mesmo sistema. É a mesma coisa. Só que você vai fazer pelo celular. É a mesma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês. Aqui no Cantase tem uma coisa. É uma ferramenta muito legal. Eu peguei o vídeo aqui. Baixei um dos vídeos lá. Coloquei aqui. Vou colocar aqui na timeline do editor. Geralmente os vídeos aqui. Ele vem com a... Com um áudiozinho aqui. Você vai tirar esse áudio que você vai usar o seu. E aqui você ajusta. Aqui você clica aqui. Não tem 48,3%. Você vem na última opção. Projeto 7. Aqui você deixa os 720p e 1080p. Certo? 720 já está bom. Se tiver 720 aí no seu editor você já deixa. O que você vai fazer? Botão direito. Você vai tirar o áudio aqui. Você vai editar o áudio. Quando editar você já consegue mexer no áudio aqui. Você vai descer até o final para o áudio desaparecer. Pronto. Por que você vai fazer isso? Porque você vai colocar a sua própria voz. Para gravar a sua voz aqui no Cantazes. Você vem aqui em Audio Effection. Não. Audio Effection não pessoal. Foi mal. Aqui não. Você vem aqui em Voice e Narração. Voice e Narração. Voice e Narração. Certo? Não confundi. Em Voice e Narração. Aqui você conectou o microfone que você tem aí. Microfone externo. Se você não tiver pode usar o áudio do seu próprio computador. Certo? E você vai gravar o áudio. Só vem aqui. Start Voice. Eu não vou colocar porque vai ficar. Eu já estou gravando aqui. Já estou com o meu áudio aqui gravando em outro sistema. Então vai acabar dando erro aqui na gravação. Mas é só clicar aqui Start e você vai narrando. O vídeo vai passando aqui. Está vendo? O gatinho aí. Aí que você vai fazer. Você vai narrando aqui. Colocando sua voz. Certo? O gato vai e cai. Vai fazendo isso. Narra. Certo? Se você quiser cortar essa parte aqui. Aqui. Deixa só aquela do gatinho aqui. Você vem aqui. Marca aqui. Olha. Movimento aqui. Você marca o local. E vem aqui nessa. Nessa opção aqui. Sprint. Você clica. Aqui você pode dar um delete. Clicou em cima. Você dá um delete. Pronto. Só vai ficar essa partezinha. Isso você vai pegar várias fotos. Ou vários vídeos. Você pode fazer com fotos ou com vídeos. E vai fazer isso que eu estou ensinando aqui para você. Você grava. Depois. Só vem aqui em Shell. Muito fácil de fazer esse vídeo aqui. Local file. Dá um ok. Você vem aqui. Salve 720p. MP4. Dá um avançar. Dá um título aí para o seu vídeo. Alguma coisa relacionada a memes de gato. Memes engraçados de gato. Você precisa ver. Uma coisa assim. Um título dessa forma. Entendeu? Para chamar atenção. Aqui você desmarca. Você pode usar os canais e pegar também os títulos do vídeo dos canais e usar como referência. Não tem nada de errado, pessoal. Assistir vídeos de outros canais e usar como referência para fazer um vídeo. Você não vai fazer do mesmo jeito. Da mesma forma. Certo? Você vai usar como referência. O próprio YouTube. Ele diz que não existe nada de errado nisso. Se você for olhar nas diretrizes do YouTube. Você pode usar o vídeo de outros canais. De outras pessoas como referência. Você não vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Mas você pode usar como referência. Não tem problema nenhum. Aí você vem aqui e concluir. Já vai renderizar esse vídeo. E você sobe para o seu canal. Simplesmente isso. Outra coisa que eu quero explicar aqui para vocês. Eu vou voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Muita gente às vezes me pergunta. E é a questão de direitos autorais. Será que eu vou ter problema com direitos autorais? Esse canal aqui. Está vendo? Esse canal. Ele não tem problema nenhum. Eu sempre use o tema referência. Está vendo? Esse vídeo aqui não é dessa pessoa. Entendeu? Ele pegou esse vídeo. Provavelmente no Instagram. No TikTok. Esses outros. Essas outras redes sociais. Ele colocou a voz dele por cima. Uma coisa que você pode fazer. Você não digitou aqui no Instagram. Para amenizar esse problema. Se você tem medo de estudar problema. Você pode pegar aqui. Olha. Essa URL. Aqui. Memes de gato. Que é esse perfil aqui. De memes de gato. 04. Copia. Isso aqui. Copia. E você coloca na descrição do vídeo. Dando crédito. Entendeu? Dando crédito. O que acontece? Às vezes. Nem esses perfis aqui. Essas imagens. Esses vídeos aqui. São deles. Entendeu? Você vai dar crédito aqui. Para esse perfil. Mas provavelmente. Também. Eles. Eles peguem essas imagens. Esses vídeos. E outros locais. Que não é deles. Não é deles. Entendeu? Mas você pode fazer isso. Se você tem medo. Tem algum receio. Vai lá. Coloca na descrição. E coloca os créditos. Ok? Você coloca os créditos. Outra coisa que você pode fazer. Para não ter problema com essa questão. É você colocar lá. O seu e-mail de contato. Do seu canal. E bota uma mensagem assim. Se você. Se algum desses conteúdos for seu. Entre em contato. Comigo. Certo? Não dê. Não. Não dê strike no meu canal. Entre em contato comigo. Que a gente conversa. Ou. Se você quiser. Eu retiro. O conteúdo que você. Que você quer. Quer que eu tire. Mas. Pessoal. Está aqui um exemplo. Porque as pessoas. Têm muito medo. Às vezes. Fica. Fica colocando empecilho. Às vezes. A pessoa já está. Está entendendo? Já não. Não quer tomar iniciativa de fazer. Aí fica colocando um monte de. De empecilho. Esse canal não tem problemas com isso. Um canal com mais de um milhão. Tem inscritos. Você acha que se esse canal tivesse tido algum problema com isso. Ele estaria aqui fazendo um vídeo. Até hoje. Depois de dois anos. Não estaria. Entendeu? Faça. Só que de uma forma profissional. Use. Isso que eu falei aqui para você. Entendeu? Faça dessa forma. Se você fizer dessa forma. Vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo para você. Se deu certo para esse canal. Vai dar para você também. E a gente quando trabalha no YouTube. Pode acontecer isso. De ter algum. Às vezes tem algum problema em direitos autorais. Mas a pessoa nem pede para que tire o conteúdo. E o YouTube também tem. Não vai tirar o seu vídeo do ar. Entendeu? Às vezes é só pedir direitos autorais. Da questão da monetização. Que aquele conteúdo vai ser monetizado. Direcionado a outra pessoa. Mas isso é raramente acontece. A não ser que você pegue o celular. Uma foto. Um vídeo de uma empresa bem grande. Bem famosa. Mas esses vídeos aqui. São de pessoas comuns. Essas fotos são de pessoas comuns. Pessoas que fizeram em casa. Pessoas que fizeram essa montagem aqui. E largaram na internet. E todo mundo usa. Entendeu? Mas se você tem medo. Faça o que eu disse. Que eu acabei de falar para você. Que dá certo também. Então pessoal. Eu espero. De verdade. Que esse vídeo aí. Possa ter ajudado de alguma forma. Para que você possa ter sucesso. Através do YouTube. Porque a minha intenção é essa. Eu deixo na descrição dos meus vídeos. Sempre a minha referência. A minha indicação. Para que você possa. Se profissionalizar. Através do YouTube. Para que você possa criar. Canais. De diversas. Formas. Diversos nichos. E onde você vai ganhar dinheiro. Através da internet. De várias formas. Dentro do YouTube. Apenas com o YouTube. Mas de diversas maneiras. Entendeu? Dentro da plataforma do YouTube. Mas de diversas maneiras. A minha indicação. Ensina isso aqui para você. Eu deixo na descrição. Mas se você não tem grana. Aí. O negócio está difícil. A coisa está ruim. Eu deixo também. Na descrição dos meus vídeos. Um curso gratuito. Para você. Que está iniciando o YouTube. Que não sabe nada do YouTube. Ou que. Que sabe também. Mas quer fazer o curso grátis. Eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vá lá. Acesse. É totalmente grátis. Acesse lá. Que eu deixo. Para vocês. Que estão vendo esse vídeo. Aqui no meu canal. Ok? Já quero agradecer a você. Que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Logo logo. Estarei trazendo outros vídeos para vocês. Valeu. Até o próximo vídeo.